Tudo meu, o início, é quase no fim. É um prepúcio. Eu como vivo da minha arte, eu sei que eu faço para, não só para mim, mas são para duas pessoas mais envolvidas. Que é aquela pessoa que chega aqui e reconhece que quer aquilo, que aquele lhe diz alguma coisa. Eu me sinto simplesmente o lugar de passagem nisso, mas eu não acredito que seja meu, não é meu, é de alguém que vai amar isso, é de alguém que vai se encontrar nisso. Não é meu, é de Isa D. Amparo. Quem é Isa D. Amparo? É um mito que um dia vai surgir, vai deixar aí a assinatura. A minha vida vai ser um rastro de colorir. Eu muitas vezes chamo a arte de banho de descarrego. Não só você descarrega muita energia que está supérflua dentro de você, lhe envenenando, como também as pessoas que olham o que você fez e se chocam e dizem... Aí, vai embora. Eles são atraídos pela simplicidade do meu desenho. Porque dos piores, quem mais pinta pior sou eu. Eu não respeito o traço, eu não respeito o cor, eu passo adiante, eu nem pra cá, eu bagunço. Eu tenho a metrificação dentro de mim e descobri que eu tinha que fazer o imperfeito. O imperfeito já estava feito, era amor. Na imperfeição é que estava a vida, porque a vida não é feita de coisas que acontecem corretamente. Não. Um sonho ou alguma coisa para se realizar tem que ser um conjunto de regras. Em arte, como ensinam na escola, é terrível. É o fechamento da sua religação com você mesmo, né? Com sua... acessar seu inconsciente, seu arquétipo, sua memória coletiva, né? Que está ali, foi sedimentada durante bilhões e bilhões de anos. E guia você, guia a humanidade. Então, na escola primária, a primeira coisa que você tem, que dizem que é arte, é um desenho já feito para você riscar para dentro, né? E quanto mais você consegue não passar o risco para outras zonas, melhor. Você aprisiona uma parte de você. Você não respeita o processo natural das coisas. A arte é pura expressão. Seja em pintura, seja em arquitetura, seja em tudo. Mas você não pode perder esse medo. Veja como é muito lindo. Você dá uma cor, ela pega, joga, você bota todas as cores. O que é que ela faz? Ela junta todas. Olha que lindo que está aqui. Olha que lindo que eu fiz. Não é? Ela junta todas naquela matéria que ela está ali. Ela bota aquele... nem o que perca, o azul, perca o vermelho, vira aquele marrozão, o pretão. Isso é uma raposa? Ela está interiorizando o amarelo, o azul, dentro daquilo que não tem forma nem por que é ela própria. Mas ela está... eu digo que muita gente está pulindo a lente interior. E se você sempre se botar com um observador ou um suporte técnico que ela necessite, peça, você ajuda. No resto, você está ali de observador e aprendendo. A ter sensibilidade para respeitar o caminho natural da criança. Sempre cobrando. É bonito, é feio, ela não sabe mais o que é isso. O bonito dela ainda engloba tanta coisa. Depois que você vê o que acontece aqui, você vai ficar mais doido do que você está doido por chocolate. Aqui é vermelho, né? É, é da cor dessa. É bonito, né? Eu tinha alunos que tinham vontade de comer, ficavam babando. Deixa eu ver aqui no... Ah, já sai. Eu estou aqui, eu estou com essa... Borboleta? Venha para cá para você borboletear. Então, eu sempre respeitei muito esse caminho. Se eu trabalho com crianças de pouco tempo que começam a mexer com as mãos e... Eu observo. Eu não comento. Eu não pergunto a criança. Que coisa bonitinha. O que é isso? Coitada da criança. Eu quero reensinar as pessoas aquilo que eu não esqueci da minha infância. E vou morrer com elas. É meu lado. É meu lado. Criança. Não é ser infantil. Nem aquilo, nem aquilo. É o lado de não perder a brincadeira. Sabe? Aquele lado de uma socialização boa, né? Bondosa, carinhosa, que não oprima a sabedoria viva. Então, é isso. É viver de arte. Né? De uma arte que não quer que se conceitue. Não quer entrar em escolas. Não quer ser aprisionada. Sabe? Numa forma. Acredite. Ela está salvando você. Né? Na medida que a vida chupa você para ter um nome, ter um estereótipo, ter tudo isso. Para ser visível. A melhor coisa do mundo é você ser visível. E, principalmente, ser invisível. Ser quase intangível. A alegria é livre. Você pode estar, assim, dentro de uma devastação. Mas seu coração pode estar em paz e tranquilo. A alegria não prejudica ninguém. A alegria não ofende ninguém. Isso é uma alegria verdadeira. Ela traz a luz. Ela traz a emanação. Né? O povo está sofrendo. Eu tenho uma grande responsabilidade. Porque eu dei alegria às pessoas. Eu dei felicidade. Eu dei esperança. Eu dei ela se aceitar mais. Eu me faço e me desfaço. Eu sou convergente e divergente. Eu me abro, eu me fecho. Se me trazem um quadrado, eu sou redonda. Se me trazem uma caixa redonda, eu sou quadrada. Ela gosta, eu mesma. Nem. E ando fica! Se mepanhol, você está mebeiter com certeza! Obrigado.